Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A A A à A e é e e e e e é E aí ông que não 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 dá um a car com a car não dá um não dá um descoberto um no não dá um Ahá, ahá Ahá Ué Ué aqui 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 não vai pra cá xuống nước ngô của bà con luôn các bạn ôi Eu acho que não é muito bom É muito bom É muito bom A gente vai ficar bem Eu não acho que isso é uma camada para os professores Para os professores, para a casa O meu irmão é um O meu irmão é um As crianças O que, o que? Ah! . . . . . . o 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